Música Você encontra canecas térmicas, adesivos e camisetas estampadas da sua distribuição Linux favorita e muito mais na DioStore. Acesse www.diostore.com.br Fala galera, beleza? Ó nós aqui, outra vez. E hoje estou aqui pra poder debater um assunto que se torna até polêmico, que seria a parte de jogos. E para fazer isso, hoje estou com um convidado especial, que é um inscrito do canal, o Anderson Marco. E vamos lá, Anderson, fica com vontade, tá bom? Tudo bem. E pode dizer pra gente, quem é o Anderson, o cara? Bem, eu trabalho basicamente assim, estou fazendo mestrado na UFABC e eu sempre, eu trabalho desde 2008 com GPU na área de computação gráfica um pouco, mas especialmente na área de usar ela pra fazer código científico rodar mais rápido dentro da placa de vídeo. Show. Mais ou menos essa aí é a minha área. Certo, legal. Então você trabalha muito com a parte em cima do GPU? É, pegar código, o que o meu trabalho, basicamente assim, o que eu trabalho bastante é pegar código que está feito em Python, em Perl, ou em C mesmo, e fazer esse código que está rodando na CPU do computador rodar dentro da GPU. Eu, inicialmente, se fazia isso por computação gráfica pura, né? Mas hoje em dia a gente já tem coisa mais especializada que faz isso. Legal. E falando nisso, que linguagem você gosta de trabalhar? Tem uma específica, assim, até particular? Ah, eu uso as duas principais que eu uso é C, quando eu preciso fazer uma coisa que gasta muito tempo, assim, tipo, o código é pesado, a computação é pesada, eu uso C, e quando é pra tratar texto é Python. Show. Basicamente essas duas que eu uso bastante. E um pouco de JavaScript, às vezes. É, o JavaScript acaba não tem nem como excluir, né? É, não tem. Mas o JavaScript é bom se você ler, se você entender que o JavaScript é um lisp disfarçado de C. Mas, e na parte, assim, um hobby que você gosta? Ah, eu gosto bastante de ver anime, até vou usar anime aqui pra explicar alguns conceitos de técnica que se usa pra computação gráfica. Legal. E, ah, jogar bastante videogame. Eu jogo... Eu tento jogar uns 3, 4 jogos por ano, mais ou menos. Não dá pra jogar mais que isso. Porque eu sou meio ruim, eu gasto um mês e meio pra salvar um Assassin's Creed. Caramba, mas também Assassin's Creed é difícil pra caramba. Eu fui na casa de um amigo meu. Eu conheço uma pessoa que salva em 4 dias o Assassin's Creed. Nossa, mas o cara também não fala mais nada da vida. É, né, a pessoa pega o jogo e não para. É, imagino. Então, a pessoa salva, tipo, em 4 dias, uma semana, ela já salvou. Eu, assim, se eu jogar forte, eu jogo um mês e meio, às vezes 3 meses, eu vou salvar. Caraca. É, eu também não tenho paciência pra isso, não. Se for pra eu vir e zerar, vai levar um tempão, porque tem um monte de outras coisas pra fazer, né? Acabo não tendo paciência pra isso. É. E o que você tá jogando atualmente? Eu tava jogando Witcher 3, que vai ter agora, falaram que vai ter uma versão pra Linux, Witcher 3. É, e eu tô jogando Assassin's Creed, aquele último, o Syndicate. O Syndicate é da hora demais, né? Até os gráficos. É, mas o Witcher eu acho mais bonito. O Witcher eu acho que o trabalho da empresa, se, tipo assim, se você comparar os jogos, né? O Witcher, ele é mais leve e tem gráfico mais bonito que o Assassin's Creed. Legal. Aliás, fica até uma dica aí pra Ubisoft, né? Porque, até onde eu me lembro, não tem Assassin's Creed pra Linux. Não, o motor, como eu vou falar aqui mais na frente, tem um motivo pra isso, né? O pessoal do Witcher, eles até falaram que se... Eles poderiam lançar o Witcher 3 pra Linux bem rapidamente, mas aí eles lançaram dois pra Linux num esquema rápido e ninguém gostou. Então, eles falaram que querem fazer a coisa bem arrumadinha pra poder deixar pra Linux. Ah, legal. Pô, eu espero sim, né? Então, até... Vamos mostrar pro pessoal, né? O que nós vamos tratar hoje aqui, que seria exatamente voltado à parte de games em Linux, né? É. Então, dentro da parte de games, que vai acabar abordando outros sistemas operacionais, nós vamos tratar a parte comercial e a parte técnica. É, acho que a primeira parte seria a parte do dinheiro, né? Tipo... Que inevitável. É, porque tudo que você faz tem que ter dinheiro, então... E a segunda parte é a parte do porquê que o engenheiro não tem problema de fazer, né? Exato. Então, bora lá. A gente tava conversando até antes disso, né? Você falou até de um amigo seu de São Carlos e tal. Inclusive, São Carlos é uma cidade linda. É. Você tem experiência também na parte comercial, né? De ter visto e vivido a parte comercial de jogos também, né? Então, o que eu vi na parte comercial de jogos é que, basicamente, no curso que eu fazia, a gente tinha um curso de empreendedorismo. Era um curso de informática, assim, lá na USP. É bem voltado pro mercado de trabalho. Então, a gente tem aulas, por exemplo, de gestão de produção, de ERP, por exemplo. E aí tem um curso lá que é só sobre empreendedorismo. E mais seminários, além desse curso, tem alguns seminários que eles faziam lá de empreendedorismo, né? E esse cara da empresa de games, ele ia frequentemente ir lá falar com as pessoas, mostrar, atrair gente pra empresa dele, que é um mercado que ele falou que ele não tinha muitos profissionais na empresa. Tipo, a empresa precisava de mais gente pra trabalhar e ele não achava tanta gente querendo se formar, porque, basicamente, todo mundo que termina a faculdade, o cara, ah, eu quero trabalhar, fazer no site, eu quero trabalhar com banco de dados. E a área de games é uma área, assim, que não é uma área que muita gente vai, né? É. Sim. Então, diz pra nós aí, o que você diz da parte comercial disso? Vai lá. Bem, a parte comercial, assim, eu vou, gostei de mostrar, assim, como ela tá hoje, né? Que é a questão dos jogos hoje. Então, se você ver, por exemplo, esse gráfico que tá sendo mostrado, eu peguei ele, se você digitar na Steam, você consegue chegar nesses valores também, né? Então, se você ver, a quantidade de jogos que tem, mais ou menos uns 75%, 75% a quase 80% é tipo exclusivo pra Windows. Só funcionar no Windows. Só que o que é interessante, 50%, você vê que a quantidade de jogos que tem pra Windows, se você for ver, se você for ver a quantidade de jogos que tem pra Windows exclusivo, na parte de jogos indie, que são jogos feitos por empresas pequenas, como a desse cara em São Carlos, né? Você vê que ela é uma porcentagem que dá mais ou menos, dá muito menor do que a porcentagem de jogos indie pra Linux. Então, um gráfico, por exemplo, em azul, a parte em azul do gráfico, você vê que a maior parte dos jogos que tem pra Linux, a maior parte deles é indie. Certo. E isso, assim, eu acho que é uma coisa interessante que desmente a teoria que se fala que o Linux é complicado fazer jogo. Você vê que tem muito mais gente fã querendo fazer jogo do que empresa. É, isso é verdade. E se isso acontece, não é porque é difícil fazer o jogo pra Linux. Não é por falta de ferramenta. É diferente de você falar, ah, é difícil fazer alguma coisa, por exemplo, alguma coisa na área de multimídia, por exemplo, que o pessoal falaria, né? Não, não é. Se fosse, você não teria tanta gente amadora, entre aspas, né? Porque não são grandes empresas, produzindo jogos multiplataforma. É, isso é verdade. Hoje em dia, existem até ferramentas, né? Eu tive um aluno, inclusive, que ele mesmo desenvolvia como se fosse um Minecraft dele, e o pessoal acessava o servidor dele e ganhava dinheiro com isso. É, a monetização facilitou. A internet, assim, eu acho que é bem interessante as pessoas realmente... Você vê o pessoal da velha guarda, da Warner, por exemplo, reclamando que a internet é uma coisa da pirataria, mas a internet tá abrindo as portas pra quem é pequeno poder começar. É, surge um novo mercado, assim, né? É, e a Steam, ela tá, hoje em dia, por causa do console dela, o Steam OS, né? Que é basicamente o sistema operacional delas voltado pra jogos que rodam a Linux, ela tá incentivando muito as pessoas a fazerem jogos com Linux. Exato. Ela tá dando até um certo suporte, assim. Mas, assim, eu acho que a gente precisa entender por que que o Linux não tinha, não tinha, assim, um grande apego comercial, né? Por que que demorou sempre pra ter jogos pra Linux? Porque se você pega em 98, 99, por exemplo, a quantidade de jogos pra Linux era muito pequeno, muito menor do que você tem hoje, né? E, na época, você não tinha nem as empresas Indy, por exemplo. E esse vídeo aqui que eu tô mostrando da Sony, ele mostra um pouco como o mercado varejista, né? Funciona pra você ter um produto. Então, no caso aqui é pra um rádio da Sony, mas outros produtos, como uma cafeteira ou uma torradeira, seguem a mesma coisa. Então... É, não pode, né? É questão de mercado. Pode ser pra uma cafeteira, pode ser pra uma lixeira, o mercado é o mesmo, né? É. A forma de se aplicar o mercado, né? É, como... Não, então, e como era assim, basicamente, você tinha as grandes marcas, né? As grandes redes varejistas. E essas redes varejistas, se você era um cara pequeno, você não conseguia expor o seu produto, você não tinha visibilidade do seu produto. Exato. Então, você não conseguia expor o seu produto. Na época... Então, por exemplo, você pega uma rede varejista que é um hipermercado, que trabalha com várias coisas. A parte de venda de software, de computador, é uma coisa deles, que eles nem estão tão interessados. Mas o que acontece? Pra uma empresa colocar um jogo ou um game numa prateleira de supermercado, ela tem que pagar antecipadamente por um tipo de aluguel da prateleira, e aí você paga independente se o produto vendeu ou não. Então, você tem esse custo de distribuição grande. Você me lembra um fato, inclusive. Eu não sei, basicamente, a sua idade, mas, assim, eu tenho 34 anos e eu cheguei a ver, por exemplo, aquela época do LP, sabe? Que eram os discos feitos de viminho e tal. É, eu cheguei aí em lojas. Eu sou um pouco mais novo, mas eu cheguei aí. Ah, legal. Aí, sim, eu lembro que, por exemplo, anunciava que, por exemplo, tal músico vendeu um milhão de cópias. Na verdade, ele não tinha vendido um milhão de cópias. Ele vendeu, na verdade, pro dono do comércio. É. Aí, ele vendeu um milhão. Independente do cara vendeu um milhão de cópias. Mas não foi o consumidor final. Você tinha um atravessador. Você tinha um atravessador. E o que era a mesma coisa com o software. Isso, na verdade, foi só uma coisa dos Beatles. Pra quem não sabe, os Beatles se fizeram muito usando essa estratégia. Exato. O Paul McCartner, que era o grande líder por trás dos Beatles, e não o John Lennon, como muita gente pensa. Arrasta o guerra, né? É. Muita gente acha que ele é, mas ele não era o cara que era o líder da banda. Mas o que ele fez? No primeiro disco dos Beatles, ele hipotecou a casa dele, comprou um monte de discos dos Beatles. Ele mesmo. É, e a rádio, ela detecta que isso tá acontecendo nas rádios, né? Então as rádios chegavam e tocavam a música dos Beatles porque tinha muita venda do disco. Hum, entendi. Foi uma estratégia do cara. É, hoje isso já não funcionaria mais, mas na época ninguém pensava que alguém ia fazer uma coisa assim. Nossa. E isso já aconteceu, por exemplo, em venda de livro. Tem muitas vezes que a pessoa faz um livro, isso acontece, em gestão da produção, inclusive. Você é meio velhinho, você deve saber da marca Estrela, que hoje já não é uma marca tão famosa. Aham. Nem é boa, sim. Então, por que ela deixou de ser tão famosa? Porque ela usou um livro de gestão da produção que não era conhecido, era um método desconhecido na época, né? Ninguém sabia exatamente como usar, mas a pessoa fez o método, publicou o livro e comprou o livro. E o livro virou o best-seller do New York Times. É verdade, as pessoas começaram a comprar o livro, os gestores de empresas, para ler, para ver o que tinha no livro. Você vê que é tudo estratégia de marketing mesmo, né? Eu lembro que eu trabalhei numa banca de revista quando eu era novo. E era lá em Taimbebi, é bairro de rico e tal, né? Aí o que acontece? Tal revista, chega lá, o modelo que apareceu na revista ia lá e comprava as revistas. Você vê? É a mesma técnica, né? É tipo... É, não muda. Mas assim, então antigamente você tinha um atravessador. Um atravessador mais forte até do que, por exemplo, a Steam, por exemplo. E você tinha que pagar para esse atravessador adiantado um custo. Então, por exemplo, se você quer mandar 20 jogos para o meu hipermercado, você tem que pagar por cada um desses 20 jogos que está na prateleira. E o cara constava como se você tivesse vendido. Não, você pagava e se não vendesse... Casal do cara e mudou no mercado. É, asal da pessoa, né? Eu não sei se para jogo isso era constado como funcionava essa questão com jogos, né? Mas o que aquela pessoa de São Carlos me falou era que você tinha que pagar para o hipermercado, o hipermercado ficava com o jogo na prateleira. Se vendesse, ele devolvia o dinheiro e ele devolvia o lucro, né? Para você. Se não vendesse, você pagou e pagou. Não tem volta do dinheiro que você pagou para o hipermercado. Então, você imagina como sendo uma pessoa que produz um jogo e aí você tem que deixar o seu jogo no hipermercado. Você vai se arriscar em deixar alguma coisa para um sistema operacional que não é tão famoso quanto o Windows? É, lógico que não, né? Eu acho que ninguém vai se arriscar, ninguém vai chegar e vai falar pô, eu vou começar a lançar o produto para vender. Então, mesmo os jogos que tinham para Linux naquela época, você não tinha assim, tipo, dentro do CD a versão para Linux. Porque era outra coisa, o CD é 600 MB. Um jogo do tipo Quake 3 era 550 MB que ele ocupava de um CD de 600 MB. então não tinha nem espaço para o executável do Linux caber dentro do CD do Quake 3. Então, você tinha que pegar o Quake, o CD do jogo para Windows e no site da ID Software, que era quem produzia o jogo, pegar o executável do Linux, colocar numa pasta do computador e aí você conseguia rodar o Quake 3 dentro do Linux. Cheguei a ver isso. É, acho que isso não havia nem escrito na caixa do jogo. No jogo só havia escrito que rodava no Windows. Caralho! É, era uma coisa assim, muito mais complicada de você fazer o jogo rodar do que, por exemplo, hoje na Steam você vai, baixa o jogo, você comprou o jogo e você baixa ele para Mac, para Windows, para Linux. se o jogo tiver versão, então você tinha essa questão mercadológica que hoje está muito mais fácil você deixar um jogo, distribuir jogos para várias plataformas que antes você praticamente não tinha. Aliás, tem uma coisa, isso eu não, isso eu vi em fóruns, não sei até onde isso chega a ser verdade, mas o pessoal da ID, da ID, eles primeiro faziam a versão do jogo em Linux, e depois portava ele para Windows. O pessoal fala que era, fazia dessa maneira que a ID só trabalhava. Por isso que você já tinha o executável para Linux muito rapidamente. Era questão assim, o jogo lançou hoje, se você for na Wikipedia, por exemplo, tem esses dados, o tempo da versão do executável para Linux sair do Poic 3, acho que foi tipo seis ou oito dias depois que a versão para Windows foi lançado. Porque já estava lá na mão. Já estava na mão, ele já fazia um jogo em sistemas operacionais Linux ou Unix, então tinha essa questão da portabilidade, pelo menos a parte da ID, né? Aham. Bom, então quer dizer que já existia a parte do jogo, o jogo já estava pronto para Linux, só não saía no... No CD por questão de distribuição. Era questão de logística, que não existia internet. Entendi. Aliás, você me falou uma parte desse seu amigo de São Carlos também, que, por exemplo, depois que teve a questão da internet mesmo, se tornou mais acessível, tinha uma parte também de disponibilizar espaço, né? É, você tem que... Hoje você vai para Steam, né? Quando você vai fazer um jogo na Steam, por exemplo, você primeiro tem que... Tem que mostrar que o seu jogo é... Seu jogo tem alguma qualidade ou que, pelo menos, você está fazendo... Você está ainda fazendo um jogo. A Steam trabalha com pré-venda, em que você vende o alfa. Então você tem que mostrar para a Steam que seu projeto é sério, é um projeto sério de um jogo e o seu alfa você vai um dia terminar, né? Mas o valor que você paga para a Steam, a Steam... Eu acho que dependendo da situação que você está, você nem paga valor fixo para o jogo ficar lá. Você paga, assim... Você deixa o jogo lá e se o seu jogo ganhar dinheiro, eles te dão um repasse. Mas é um repasse, assim, muito maior. Pelo menos esse cara falou que o repasse da Steam é de, tipo, o lucro dele era de 70%. Da hora. Enquanto que, falando nos hipermercados, o lucro que a gente trabalhava era algo em torno de 30%. Nossa. E fora que tinha essa parte mesmo também de deixar espaço para ele deixar o jogo lá, né? Tipo, deixavam no máximo uns 700 megas ou até menos, às vezes. Aí não tinha nem como deixar o jogo lá disponível porque, às vezes, o jogo era maior até que o espaço que eles deixavam. É. O espaço do... Você tinha a questão do CD, que era uma mídia física que tinha pouco espaço para o que o jogo precisava na época, em alguns casos. Mas eu acho que uma grande questão que existia era como você vai distribuir o jogo que era uma forma de distribuição muito mais cara, então você não podia perder para o jogo chegar, né? Até o consumidor. Certo. E hoje a questão de espaço, inclusive, disponível pela Steam. Quer dizer, pela Valve, no caso, né? É maior também? Como você sabe alguma coisa assim? Não, disso eu não tenho, assim, saber quanto de espaço a Valve disponibiliza. Eu nunca vi exatamente o contrato deles para descobrir. Mas, assim, você não precisa nem ter CNPJ para distribuir um jogo na Valve. Caraca, que legal. É. É tipo como se fosse a Google Play, que para você distribuir um aplicativo na Google Play, você não precisa ter CNPJ. Ah, legal. Você pode distribuir sendo uma pessoa qualquer. Enquanto que, por intermercado, você precisava trabalhar com uma empresa que trabalhava com outra empresa. Eu acho que isso é muito igual ao mercado dos discos. Era antigamente que era uma máfia. E a internet deixou de ser uma máfia. É. E é fogo, né? Que muito músico cresceu naquela época. Porque, assim, o cara anunciava, vendeu um milhão de cópias e não se pôr, vendeu nada. O cara vendeu para o mercado. Não é que vendeu para... É, ele vendeu para... É. Ele faz uma contabilidade de que você não sabe qual é. É. É diferente de hoje que você vai na Google Play, por exemplo, e tem lá. Tantas pessoas baixaram esse aplicativo. E realmente, as pessoas baixaram, né? Mesmo que elas, vamos falar, tem dois celulares, mas ela... É, ela tem... Não, vocês baixaram. É, você tem uma contabilidade mais fácil de se fazer, porque... como é que você vai dizer quantos discos tem que você vendeu? A técnica de cálculo disso. Eu não sei como funciona uma técnica de cálculo. É, assim, mas o que é pouco é que, assim, os caras se baseavam no que foi para o mercado, sabe, assim, foi para a prateleira. Não que, assim, um milhão de pessoas tenham o disco na casa delas. Não. É, por exemplo, quer ver uma coisa que é meio maquiada? É portal de internet. Se você... No IG, o IG, o IG, o UOL, eles falam, não, o IG é o maior site de internet da América Latina. Não, o UOL, que tem mais acessos, né? Mas o Marco Gomes, numa entrevista para o Nerd Office, ele falou, o que acontece é que os acessos que o Nerd Office, o Nerdcast tem, vai para a contabilidade do IG. Entendi. Então, isso faz com que ele vá para a contabilidade, mas não é o IG que produz aquilo, mas eles contam como contabilidade de acesso, então, ele gera marketing, né? Sim. Então, é difícil você poder fazer o cálculo quando a coisa não é direta com o consumidor. Sim. Nossa, se torna muito difícil. Ótimo. Então, a parte comercial está tratada? Tem mais alguma coisa a adicionar? Tem total liberdade. hoje eu sou o mestre da área. Não, não, não tenho mais a adicionar, não. porque eu sou o mestre da área. Eu sou o mestre da área. Não, não tenho mais o mestre da área. que eu sou o mestre da área.